Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Jesus, suave lembrança, nome mais doce que o mel, dá-lhes a perfeita alegria ao coração do fiel. Nada mais terno se canta, nem pôde ouvir-se nos céus. Nada mais doce se pensa do que Jesus, homem Deus. Jesus, doçura das mentes, do coração claridade. Vós superais tudo o anseio, fonte de eterna verdade. Ao visitardes os seres, neles reluz a verdade. Do mundo o brilho se apaga, e o amor ardente os invade. Dai-nos perdão generoso, conforme inspira o amor. Dai-nos, em vossa presença, ver vossa glória, Senhor. Louvor ao Filho de Leto, do Pai eterno esplendor, que pelo laço do Espírito, vive na glória do amor. Neste dia Jesus Cristo, sobre o monte, brilhou em sua face como o sol, e suas vestes eram brancas como a neve. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste dia Jesus Cristo, sobre o monte, brilhou em sua face como o sol, e suas vestes eram brancas como a neve. Hoje o Senhor transfigurou-se. Hoje ouviu-se a voz do Pai, que dele dava testemunho. Elias e Moisés, entre luzes fulgurantes, conversavam com Jesus sobre o fim que o esperava. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Surgi-nos de louvor e de glória eternamente. Hoje o Senhor transfigurou-se. Hoje ouviu-se a voz do Pai, que dele dava testemunho. Elias e Moisés, entre luzes fulgurantes, conversavam com Jesus sobre o fim que o esperavam. A lei foi-nos dada por Moisés. Por Elias foi-nos dada a profecia. Hoje ambos foram vistos gloriosos. Sobre o monte, conversando com Jesus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se em Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca e espadas de dois gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos. Colocando nas algemas os seus reis e seus nobres entre ferros e correntes. Para aplicar-lhes a sentença já escrita eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio. Agora e sempre. Amém. A lei foi-nos dada por Moisés. Por Elias foi-nos dada a profecia. Hoje ambos foram vistos gloriosos sobre o monte conversando com Jesus. Leitura breve. O anjo levou-me em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu. Dejunto de Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua que a ilumine. Pois a glória de Deus é a sua luz. E a sua lâmpada é o Cordeiro. Coroaste Jesus de glória e esplendor. Aleluia! Aleluia! Coroaste Jesus de glória e esplendor. Aleluia! Aleluia! A seus pés colocaste, Senhor, vossas obras. Aleluia! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coroaste Jesus de glória e esplendor. Aleluia! Aleluia! Uma voz do céu ressoa. Eis, meu Filho muito amado. Nele está meu bem-querer. Escutai-o, homens todos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e injustiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma voz do céu ressoa, eis meu Filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-o, homens todos. Oremos ao nosso Salvador, que maravilhosamente se transfigurou no monte diante de seus discípulos, e peçamos cheios de confiança. Na vossa luz, Senhor, vejamos a luz. Pai Clementíssimo, que transfigurastes vosso amado Filho no monte, e vos manifestastes no meio da nuvem luminosa, fazei-nos ouvir fielmente a palavra de Cristo. Na vossa luz, Senhor, vejamos a luz. Senhor Deus, que saciais os vossos eleitos com a abundância da vossa casa, e lhes dais a beber da torrente do vosso amor. Concedei-nos encontrar no corpo de Cristo a fonte de nossa vida. Na vossa luz, Senhor, vejamos a luz. Senhor Deus, que fizestes resplandecer a luz no meio das trevas, e iluminastes os corações para contemplar a vossa claridade no rosto de Jesus Cristo. Tornai conhecida a humanidade inteira, a vida imortal, por meio da pregação do Evangelho. Na vossa luz, Senhor, vejamos a luz. Pai de bondade, que no vosso infinito amor nos destes a graça de nos chamarmos e sermos realmente filhos de Deus, concedei que sejamos semelhantes a Cristo, quando Ele vier na sua glória. Na vossa luz, Senhor, vejamos a luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.